Aqui prevalece a humildade e o respeito Ego Mix, ô moleque dos hits Engaixando uma frase na outra, vou falar um pouco de realidade Tava indo, tudo fluindo, ludibriado na vida bandida Se você tem dinheiro, você tem várias minas Abastecendo a boca de crack e cocaína Minha mãezinha chorava Dejo o olho vazando suas brechas, a perdi de não voltava Desde menor sou o homem da casa Desde menor sou o homem da casa O meu teste maloqueiro vem de berço Tudo que conquisto, luto, tenho e mereço Rebro como se fosse ontem Meu primeiro lote de leilão Meu primeiro lote de leilão Arriscando a vida o tempo inteiro de exposição Sei que não é esmerto, mas quero dinheiro pra aumentar o financeiro e ficar patrão Dentro da favela sou bem respeitado Empurra e disciplina não tá bagunçado Mãe saudade dos meus aliados Que infelizmente se encontram privados Vou tacar, não achar aqui desse lado Vou tacar, não achar aqui desse lado Tô trilhando nos pecos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Que chama, que chama e mata no peito Aqui prevalece a humildade e o respeito Tô trilhando nos pecos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Que chama, que chama e mata no peito Aqui prevalece a humildade e o respeito Eu sou mais um suspeito Eu sou mais um suspeito Amém.